Fala galera, Nason Crypto aqui novamente, tá? Mais um vídeo aqui falando sobre a Storm Gain. Quero continuar aqui o conteúdo sobre renda com trade. Se você ainda não faz parte, se você ainda não sabe como começar, cara, eu te dou uma dica aqui. Vou botar no card aqui, tá? O vídeo de como você começar nesse projeto comigo e também poder ganhar dinheiro nessa plataforma de forma free, grátis, sem nenhum investimento. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você é novo. E se você já é aí um amigo aí, que já está seguindo desde muito tempo mais um conteúdo, se você não entende muito bem a plataforma, nós vamos aqui estudar um pouco, tá? Como abrir uma operação, usar o take profit, usar também os top loss, beleza? E o que é alavancagem. Então, eu queria começar logo com o termo, o que é alavancagem, tá? Eu dei uma pesquisada aqui para deixar você mais por dentro de todos os significados da palavra, né? Então, aqui, alavancagem. Alavancagem em operações na bolsa de valores é a possibilidade de usar determinados recursos para aproveitar oportunidades de multiplicar seus resultados. Seus resultados. Ela funciona como um limite de crédito, possibilitando que você opere um valor maior do que você tem em conta. Vamos botar na prática aqui, ó, para você operar, tá? Beleza, a gente vai aqui, eu vou te ensinar como você vai botar os valores na sua conta, beleza? Aqui é uma conta demo, você treina também, talvez você não saiba abrir nenhuma operação. Aqui eu estou no paquete, tether. Você vai abrir uma operação para mim te explicar o conceito de alavancagem. Aqui eu também já vou te explicar como você fazer uma compra e uma venda. Partindo do princípio que você já sabe fazer uma análise, beleza? Você olhou aqui, você fala, poxa, o gráfico aqui vai romper, vai subir. Você aperta uma compra, você faz uma compra aqui, a mercado. Aqui vai te abrir, vai abrir, perdão, aqui o gráfico, a outra aba para você, tá? Então, você tem que prestar muita atenção. Primeiro, eu vou te ensinar a abrir uma ordem a mercado, beleza? A mercado. O que é a mercado? Na hora que você apertar o botão, a sua ordem vai entrar, beleza? Então, muito cuidado aqui, ó, com a alavancagem. Eu já expliquei para vocês lá o conceito. Então, o que é alavancagem aqui, ó? Imagina aqui, ó, você presta atenção também aqui, ó, nos valores, beleza? Nos seus valores. Eu vou botar aqui um valor, só um exemplo, eu vou botar aqui um valor de 100 reais, 100 dólares, perdão. Um valor aqui de 100 dólares. O que é a alavancagem? A alavancagem é aqui, então, uma alavancagem de 5X. Beleza? Eu estou dizendo aqui que eu estou investindo 100 dólares, mas eu entrando com 5X é como se eu estivesse entrando com 500 dólares, beleza? Ou seja, o meu poder de alavancagem vai ser multiplicado vezes 5, beleza? E assim sucessivamente. Digamos que eu queira entrar com 100X. Com 10X, 100 não pode, até 50. Com 10X. Ou... Ou 20X. Sei lá. Você decide aqui. Mas, só uma advertência aqui. Pode ser bom ou pode ser ruim. Então, o que eu aconselho? Primeiramente, se você é novo, cara, sabe? Ainda não sabe o que está fazendo. Bote aqui 5X, beleza? Ou vai ser o melhor para a sua conta. Agora, se você já tem um certo conhecimento, já tem um salto bom na conta, você aumenta para 10, tá? Beleza? E aqui a gente botou, né? E aqui a gente vai abrir agora uma operação. Aqui, antes disso, você olhou o gráfico, né? Você... Bom, aqui é bem interessante o que você pode fazer ainda aqui, ó. A gente vai botar aqui, ó. A gente vai apertar uma compra, né? A gente vai fazer uma compra aqui. Aí vai comprar. Aqui, ordem creditada. Aqui, ó. Uma ordem creditada, beleza? Agora, se você quiser fechar a ordem, você vem aqui, ó. Aqui, ó. E aperta fechar. Beleza? Se você quer ver as operações, você aperta aqui em operações e vê o par rodando. Olha isso, perdão. Aqui você olha a ordem fechada e se você quiser fechar, é aqui, ó. Fechar a operação. Beleza? Aí agora você quer botar o seu nível de stop. Stop Loss e o Take Profit, beleza? Então, agora você quer adicionar o Take Profit, né? E aqui o seu Stop Loss. Então, você olha para o gráfico, já feito a análise, né? A partir do pressuposto que você sabe o que está fazendo. Você olha e fala, poxa, vou botar o meu alvo aqui em 9 dólares. Em 9 dólares, o que tom aqui vai dar uma subida, eu acredito que vai até o 9 dólares. E caso ele faça o contrário, eu vou botar aqui a 5 dólares. Beleza? Então, você vai aqui, ó. Tem que Profit. Tem que Profit, beleza? Aí você vai aqui, ó. Botar valor. Eu gosto assim. Eu entro primeiro, tá? E depois eu boto. Mas tem gente que bota antes. Bota antes, beleza? Eu vou botar aqui por preço. Você pode botar por preço ou por valor. Beleza? Digamos que você... Eu vou botar primeiro por preço. Preço de mercado. Eu quero botar aqui, ó. Meu alvo a 9 dólares. Quando chegar a 9 dólares... Perdão. É, 9 dólares. É verdade. 9 dólares. Bota aqui. Redondo. E o meu alvo aqui, ó. Quando ele chegar a 5 dólares. E o meu alvo a 9 dólares. Eu vou salvar. Salvar. Eu tive que corrigir, tá? Meu nível de stop loss. Não pode ser tão distante, tá? Então, meu alvo a 9. E o meu take aqui. Meu take de loss. Meu stop loss a 7. Aí eu salvo. Beleza? Aí fica aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se você já está percebendo aqui, ó. Ó. Meu nível de take profit. Beleza? Outra dúvida aqui, caso você tiver. Ah, Nilson. Eu entrei e me esqueci de botar o take profit. E o stop loss. Aí você vem aqui, ó. Depois. E adiciona. Beleza? Ah, Nilson. O gráfico deu uma queda. Eu quero aumentar a minha mão. Partindo do pressuposto que você já sabe o que está fazendo. Então, você aperta aqui, ó. Em aumentar. Vou apertar aqui para vocês olharem. Aumentar. Beleza? Aqui você vai aumentar, ó. Quer aumentar automaticamente esta operação. Na próxima vez? Não. Quer adicionar o valor a adicionar. Então, você bota aqui, por exemplo. Ah, eu quero aqui mais 200. Aí você botou mais 200. Aí aqui você quer aumentar. Eu botei 100 mais 200. Agora estou com 300. Aí você, ó. Atualiza aqui, ó. Beleza? Aí você atualiza aqui, ó. Ordem. Foi aumentada. Beleza? Aí você fala, não, Nilson. Eu não quero aumentar mais. Eu quero fechar. Quero fechar. Aí você aperta bem aqui, ó. Você aperta bem aqui em fechar. Beleza? Você aperta em fechar. Ah, tem outra história aqui bem interessante, ó. No vermelho aqui, ó. No vermelho aqui, ó. É o seu stop loss. O seu stop loss está em 7 dólares. Mas em 6, 600 e... Em 6 dólares. Beleza? É a sua liquidação. O que é liquidação? É até onde você aguenta com o valor que você investiu. Beleza? Por exemplo, você botou os 300 aqui, mas não botou o stop loss. Então, o valor todo que você botou foi 300. Beleza? Então, se o mercado cair isso aqui tudinho, vai chegar uma hora que os seus 300 reais vai terminar. Beleza? Então, isso chamamos de liquidação. Mas, Nilson, eu botei o stop loss. E aí? O stop loss serve para você não perder todos os seus 300 reais que você botou na operação. Ok? Digamos que eu botei 300. Como eu botei aqui? Eu botei 300. Só que eu falei assim. Não, eu quero perder somente 10% desse 300. Digamos que os 10% está aqui nos 7 dólares. Aí, eu boto o meu stop. Ou seja, mesmo por mais que eu perca, eu não perca todos os meus 300. Não sei se deu para entender. Beleza? Mas é assim. Depois, pessoal, eu faço um outro vídeo sobre como botar a ordem a limite. Beleza? Depois eu faço um outro vídeo. O vídeo aqui já ficou muito grande. Então, se você gostou aqui, deixa o seu like. Aproveite. Dá mais essa oportunidade aqui. De você estar conhecendo a Storm Game. E podendo aí também estar ganhando dinheiro conosco. Beleza? Então, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.